Olha só, Bruno! Ficou bonito, hein? E sobre essa... Eu não sei como é que chama essa madeira, mas já trouxeram essa madeira aqui. É quase um prato de madeira. Posso falar um prato, Paulinha? Pode, pode. Paulinha, seja bem-vinda, querida. Que bom ter você aqui com a gente. Você viu que nem começou o aroma todo e a pessoa já quer comer, né? Você tá vendo? Menina, quanta panela que nós vamos fazer. Tem um monte de coisa pra fazer, mas é que na verdade... A Paula vai fazer uma receita que é super fácil, mas é que eu pedi, eu cacei assunto, né? Porque o que ela vai fazer é uma coisa que você consegue comprar em qualquer lugar. Só que quando você compra, você tem mais conservantes, você tem mais... Um monte de coisas aí que... Sódio, porque é o molho barbecue. E ela vai ensinar a fazer o molho hoje. Então você pode fazer esse molho caseiro na tua casa, que é um must dessa sobrecoxa que você tá vendo aí na tela. Vou passar pra você os ingredientes, pra depois a Paula já começar a fazer essa receita. Você vai precisar de quatro sobrecoxas limpas, com osso e com pele. Você vê que tá embalado a vácuo aí, daqui a pouco eu vou te explicar. Aliás, um beijo pro pessoal da JJ Foods, que cedeu todo esse material pra nós fazermos essas delícias aqui hoje. Tudo embalado a vácuo, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre eles. Você vai precisar também de sal marinho, na quantidade que for ideal. E a Paula vai explicar pra você, mais ou menos, quanto você vai precisar. Pimenta do reino preta. Uma colher de chá de alho em pó. Uma colher de chá de páprica doce. Uma colher de chá de gengibre ralado. Pra dar e pras batatinhas, você precisa de 500 gramas de abóbora. Você vê que tá embalada a vácuo também, que ela já é limpa e tudo, né, Paula? Tá, porcionada. E daí você precisa de 500 gramas de batata bolinha. A água já tá na panela. Já. Uma colher de sopa de tomilho fresco. As ervas estão todas aqui. Os temperos, aliás, o tomilho, o alecrim e a sal. É tudo fresquinho, tá? 50 gramas de manteiga sem sal. Sal marinho. Páprica picante. Daí tem o molho de barbecue, que você vai aprender a fazer também. Uma colher de sopa de óleo. Duas colheres de sopa de cebola ralada. Meia xícara de açúcar mascavo. Meia xícara de chá de vinagre branco. Duas colheres de sopa de molho inglês. Duas xícaras de ketchup. Ketchup? Então a base é ketchup. Mas você pode fazer o seu próprio ketchup, sabe? Um molho de tomate bem concentrado. Meia colher de chupa de chupa. Meia colher de chá de chile em pó. Meia xícara de água. E sal e pimenta do reino a gosto. O que é isso aqui? Não, esse daqui é a manteiga pronta. Ah tá, olha que legal isso. Eu já fiz pra mostrar como a gente pode fazer e deixar guardada. Certo. Manteiga, manteiga? Uma manteiga de ervas. Meu Deus, que maravilha isso. Vamos lá, Paulícia, por onde nós começamos? Bom, eu vou começar pondo a batatinha pra cozinhar, porque ela leva um tempinho maior. Eu sempre digo que a gente tem que tomar muito cuidado com os insumos que a gente põe pra procurar sempre qualidade, insumo bom, fornecedores. Essa batata é normal, Paula? Essa batata é uma batata bolinha. Orgânica? Orgânica. A gente procura sempre as pequenininhas. Orgânica, gente, nós falamos sobre isso ontem, pra você começar a substituir. E você tava agradecendo a JJ e eles fazem um trabalho bacana, porque eles já mandam elas prontinhas no barco, assim, pra você cozinhar em casa, toda porcionada, já o que facilita muito a vida. Daí é legal porque você não precisa ficar lavando, já tá prontinha. Eu não ponho sal. E tem uma durabilidade maior. Certo. Eu não ponho sal na água, não gosto, nunca gosto de colocar sal em nenhum legume, em nenhum vegetal que eu vou cozinhar, só na hora da gente preparar mesmo, tá? Pra cozinhar não precisa. Daí a batata fica ali. Batata fica ali, vamos para o molho barbecue. Certo. Que parece tão difícil, né? Parece difícil e é caro pronto, né, Paulinha? É. É caro e cheio de conservante, estabilizante de couro, um milhão de coisas. A gente começa colocando um pouquinho de óleo. Ai, Paula, tô de dieta, não queria usar óleo. Ai, mas é tão pouquinho, gente. Pelo amor. Mas assim, se não quiser usar, não é necessário. Eu vou usar o óleo só pra dar uma refogadinha nessa cebola. Azeite não é muito bom nesse caso, que altera um pouco o sabor, né, Paulinha? É, o azeite ele dá aquele sabor mais ácido dele, né, não é tão legal. Importante. Tá vendo que a cebola, ela tava ralada aqui. Tá, ela tava ralada e tem magia. Ela solta um pouco mais de líquido, então tenta dar uma drenada. Esse líquido, é melhor você não pôr na panela, tá? Isso, a gente não coloca esse líquido. Tá vendo que ficou essa aguinha aí? Não põe na panela, não. É, não precisa dela. Pronto. Então aqui agora a gente só vai dar uma, esperar dar uma refogadinha, né? A gente chama suada. Na cozinha profissional a gente fala, vamos suar essa cebola. Porque não é pra ficar refogado o amarelo, é só pra cozinhar um pouquinho. Só pra ela começar a pegar cor, aí a gente entra com todos os ingredientes. Certo. Toda uma vez? Tudo de uma vez, mistura e vai deixando isso reduzir até chegar na textura que a gente precisa. Enquanto isso, o que a gente faz então? Só dá um toque da páprica. Tá. A páprica, a gente pode comprar a páprica, aliás, o chili. O chili, a gente, eu pus chili, às vezes tem lugares que tem dificuldade pra achar chili. Então você pode pôr uma pimenta calabresa, você pode pôr uma pimenta, você quer pôr outro tipo de pimenta? Mas dessas assim, né? Em pó. Em pó. Em pó, de preferência em pó. Eu pus aqui, e você põe também baseado no que você gosta. Tem gente que tem mais tolerância à pimenta e tem gente que tem menos tolerância à pimenta. É porque se você usar o chili, ele tem só um fiozinho da pimenta, mas tem o sabor que vai ficar mais... Tá. Tá. Enquanto isso aqui, nós vamos já pra nossa sobrecoxa. Vamos temperar. Eu vou pegar aqui. A sobrecoxa também é embalada a vácuo. Eu até comentava com a Paula e com a Kelly do programa. Nos Estados Unidos, eles têm o hábito de embalar tudo a vácuo até pra ir pro congelador. É. Então, essas máquinas, aqui no Brasil, aquela moça loira falou que tem alguns lugares, alguns restaurantes que tem, né? Como é que ela não chama? Hoje em dia... Como que é o nome dela? A Júlia. A Júlia falou, não, tem alguns restaurantes que tem, mas na sua casa você não tem. Então, quando você compra a vácuo, você tem uma facilidade pra armazenar e mais. Ele dura mais tempo. Exatamente. No tipo de embalagem. Então, por exemplo, uma carne que duraria seis meses, embalada num plástico, como você costuma embalar normalmente, ela vai durar muito mais que seis meses. Exatamente. É, porque quando você põe no vácuo, você tira todo o oxigênio que tem dentro. Então, a conservação é muito maior. Então, aqui ela tá com o osso, tudo certinho. Aqui a gente tá com a sobrecoxa. Olha que sobrecoxas lindas, né? Com a pele. Não precisa tirar pele, né, Paula? Não precisa tirar pele, né? Você pode... Exatamente. Você pode dar uma paradinha na pele, né? Paradinha na pele, ótimo. Eu dou sempre uma paradinha pra ficar bem... Pra ficar mais harmonioso? Pra ficar bem bonitinho, é. Tá. Então, aqui a gente tem sobrecoxas. Eu vou fazer um pouquinho a mais, porque... Você vai fazer o prato que, na verdade, só precisa de um arroz branco, né, Paula? Se quiser. Eu não queria. Ah, eu também não queria. Mas se quiser, é isso, o máximo, né? Porque a gente, você vê, tem legume, tem... Ô, Paula, como é que chama essa abóbora mesmo? Cabotiá. Cabotiá. Isso. Cabotiá. Bom, aqui, então, o que que a gente... Você vai passando pra mim? Passa. Claro. Eu vou usar o sal. Gente, não carrega no sal. Sal é sempre uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Eu sempre falo que menos é mais, né? Menos é mais. E se você puder comprar sal marinho, não é difícil. Mesmo pra temperar, sim, pode usar pó de sal marinho, tá? E se você não achar ele fino, você processa ele, tá? Ele tem muito menos sódio, então ele é muito melhor pra saúde, tá? E ele que você usa uma quantidade menor e ele já salva. Exatamente. E é gostoso o sabor. Eu gosto muito. Alguma das coisas que a gente tem que aprender a mudar também, Paula. Salzinho, pimentinha do reino normal. É, eu gosto de pimenta do reino. Uma dica. Aqui eu tô tomando cuidado, eu vou cuidando das duas coisas, tudo bem, né? Sempre usar a pimenta, compra ela em grão e compra um moedor e mó em casa. É muito melhor. A pimenta já moída, vem misturada um monte de coisa, então você sabe o que você está usando. E é fácil a comprar o grão, Paulinha. Super fácil. Vende aqueles pacotinhos em qualquer supermercado, tá bom? Sal, pimenta, alho em pó. Alho em pó eu acho o máximo também, sabia? É, a gente, eu faço muito... Eu acho que fica tão saboroso. É, eu faço muito churrasco, eu sou uma assadora, né? Então, a gente usa muito pra fazer os temperos, o alho em pó, pra fazer os molhos e tal. E eu gosto dos alhos em pó. Vou usar um pouquinho de alho em pó. Ele fica, ele saboriza, mas não fica forte. Exatamente. Tem um sabor bem mais delicado. Porque fala, ai, não quero morder o alho, né, Paulinha? Daí não põe alho porque eu não gosto. Só que quando você tira o alho, você elimina o alho de uma receita... Perde. Perde demais. Ainda mais uma carne. Exatamente. Seja qual for, carne branca, carne vermelha. Agora a nossa páprica. A páprica. E aqui a gente vai pôr também, gente. Que é preciso dar uma corzinha. É, eu dei ali uma medida, mas aí vai do paladar de cada um. Paula, eu quero um pouquinho mais. Posso? Óbvio que pode, né? Eu brinco sempre que a gente dá uma receita, é um parâmetro. E você vai adaptando de acordo com o paladar. E aí a pessoa vai adaptando. Por exemplo, eu não coloquei na receita, mas eu vou colocar aqui. Ó, já tá quase na hora da gente colocar. Mas peraí que vamos terminar o tempero aqui. Passa esse limão pra mim. Ai, limão siciliana. Pois é. Mas você vai colocar a casquinha dele? Eu não pus na receita, mas vamos pôr aí um pouquinho de limão siciliano. Tem que se abrir? É só a casquinha? Nem. E vai pegar o sabor só de boa casquinha, Paulinha? Vai pegar pra caramba. Mentira. Juro. Gente, vai entender, né? Esse negócio de cozinha é alquimia total, né? Não, e limão siciliano... Não, limão siciliana é incrível. Tá torrando ali, você quer pôr? Gente, eu vou parar aqui. A gente já mistura. E aqui a gente vai colocar as coisas, então, do molho. O que você quer primeiro aí, Paulinha? O molho, pode me dar o ketchup, o vinagre. Essa é a base pro nosso molho barbecue. O barbecue, ele tem sempre um sabor, a gente tem que lembrar sempre que ele tem um sabor, o açúcar, ele tem um sabor agridoce. É, exatamente. É importante a gente... Por isso que muitas vezes a gente acaba errando pra fazer, porque se você errar a dose de um ou de outro... Ele não pode nem ser muito doce, nem ser muito salgado, nem ser muito ácido, ele tem que ter esse equilíbrio, ele é agridoce. Então as quantidades que nós passamos pra você, são exatamente o que você precisa pra fazer essa receita. Cada uma do que a Paula passou, tá? Exatamente. Daí tá bem dosado. Vou pedir até pra colocar na tela de novo. Vai passando de novo pra mim, por favor, Diego. Só os ingredientes do barbecue. Porque ela tá fazendo agora, só pra você que tá em casa, você perdeu, você já vai anotando. Porque esse molho vai bem com um monte de coisa, né, Paula? Exatamente. Quem gosta de molho, pode pôr barbecue em um monte de coisa, né? Nossa! Carne vermelha. Carne vermelha, legumes com barbecue, várias coisas. Eu lembrei daquele negocinho lá, que nem um chefe gosta, porque não é nada natural e nem vai vir pra saúde. Aqueles negocinhos desse tamanho, assim, que tinha no McDonald's. Ah, os nuggets. Os nuggets. Ah, mas não é natural, mas você pode fazer nuggets em casa. Qualquer dia eu vou vir aqui ensinar a fazer nuggets. Mas vai ficar com aquela cara, aquele gosto de nada, assim, porque ela tem gosto de nada, né, menina? Vai ficar idêntico. Não, mas vai ficar saboroso. Vai ficar saboroso, então? E dá um pouquinho de água. Aqui, na receita, tá dizendo meia xícara. Ah. E aí você vai dosar. Se você quer, eu vou pôr um pouquinho só de água, que não vai chegar meia xícara. Tá. Porque o meu ketchup tava mais líquido e vou agora deixar ele aqui. Então vai depender do ketchup que eu utilizar. Exatamente. Se você fizer, por exemplo, em casa, o seu ketchup vai ficar mais grosso. Você vai usar menos água. Se você compra um industrializado, você vai usar mais água. Eu vou pendurar o... Porque eu tenho mania, tá bom? Vamos voltar pro nosso frango. Vamos voltar pro frango. Todos os temperos já estão aqui no frango. Que são? Vou até repetir pra você. Sal, pimenta do reino, alho em pó, páprica doce e o gengibre ainda não foi. O gengibre é pra ele também? O gengibre vai agora. E vai o gengibre agora. Então aqui a gente dá... Não na massa, tá? Que não tem como misturar se não for dessa maneira. É, a gente dá uma boa misturada e aí a gente vai pro gengibre. Vou te dar um toque do gengibre. Facinho pra limpar o gengibre, você sabe? Não imagina, não tem a menor ideia. Eu vou te ensinar. Pra mim você só ia tirar até aqui e ralar. Sabe como é que a gente limpa o gengibre? Se você vai descascar o gengibre com uma faca... Você vai perder metade dele. Você vai perder metade dele. Então você vem aqui, ó, com uma colher... Ele não tá cozido, nada... Nada, pro... Mentira que sai assim. E você descasca ele com a colher. É, nada como ter 32 anos de colher. Tanto sofrimento e tantas perdas na vida pra descobrir que é só passar a colher. Exatamente, você passa a colher. Aqui eu vou parar pra ficar mais fácil porque eu vou ralar, mas, ó, é só passar a colher. Certo. E aí você tira toda a casca dele, ó. E você não perde nada do gengibre. Nadinha. Porque normalmente quando você vai tirar, a gente corta mesmo, né? Não tem igual quando vai descascar a batata. Exatamente. Se você descascar a batata pra pôr pra cozinhar, você perde metade da batata. E agora a gente já tá com aquele perfume do gengibre que eu acho maravilhoso. Eu também gosto. Eu acabei de chegar da Oceania e lá eles... Ali eles são muito próximos, né? Da Tailândia e tal. E eles usam muito o gengibre. É bem gostoso. Esse gengibre vai dar um toque muito especial no resultado final do frango. Porque, assim, tem algumas restrições com relação ao gengibre? Por exemplo, tem algum prato que não é legal colocar? Algum tipo de carne que não aceita bem o gengibre? Não. A carne vermelha aceita, mas não tanto como, por exemplo, um frango. Como, por exemplo, um pescado. Pescado... A carne branca, então, Paulinho, de modo geral, aceita melhor. Exatamente. E, novamente, a mão, né, gente? Porque eu vou diminuir um pouquinho aqui pra ele reduzir. Sempre que a gente vai reduzir qualquer molho, caldo... O fogo mais baixo? Sempre o fogo mais baixo pra ele reduzir devagar. A gente não quer que ele reduza correndo, né? A gente quer que ele tenha um tempinho. Pra pegar o gosto. Exatamente. É que mão, né? Cozinheira tem que usar a mão. Tem jeito. E a gente vai deixar isso descansar um pouquinho e vai levar pro forno. Certo. Tá? Eu vou passar uma aguinha na minha mão, rapidinho. Enquanto você... No forno, ele vai ficar uns 40 minutos. É claro que a Paula trouxe pronta, mas eu tenho um monte de gente pra conversar ainda. O programa tá recheado hoje. Tem muitas coisas legais ainda. Não sei se vai dar tempo de mostrar pra você completamente assado, mas você já vai vendo. Porque frango é meio carne vermelha pra quem? É meio carne de porco. Tem que tá bem assado. Primeiro porque fica horrível quando você... Não é verdade? Quando você corta sobrecoxa e tá cru no meio, é de matar. A gente tem que sempre tomar um cuidado pra tá... Tem que tomar cuidado. Tem que ter paciência, né, Paula? Estar bem assado, mas não estar seco. Você sabe que a gente brinca, às vezes, um frango, um porco é mais difícil do que uma carne vermelha. Por quê? Porque por esse motivo de você tentar com ele no ponto certo, muitas vezes as pessoas esquecem e deixam passar do ponto e acaba ficando seco. Você vai comer hoje, você vai ver que ele tá super úmido por dentro. E esse frango você tampa pra poder assar? No começo. Você começa com ele fechado, com papel alumínio. Quando você vê que ele já está cozido, aí sim você tira o papel alumínio e daí você pincela com o barbecue e manda pra dar cor. Entendi. Bom, o frango tá temperado, batatinha cozinhando o barbecue aqui. Abóbora. Eu trouxe a cabochá pra gente também pôr. O que a gente fez com essa cabochá? A gente vai abrir essa cabochá, do jeitinho que ela tá, colocar... Gente, os negócios vêm tudo assim, é? Tudo assim. Não, e o legal... Isso, óbvio. E o legal é que eles têm... É a cozinha pro preguiçoso, né? E eles têm milhões de cortes, não é só assim. Tem assim, tem cubinho, tem ralada, tem do jeito que você quiser. Aí a gente vai cozinhar, assar essa abóbora no forno e depois só um azeite, uma erva. Assar sem nada? Eu asso ela só com um fiozinho de azeite. Eu posso assar na mesma forma do frango? Ou eu posso assar ao mesmo tempo? Não, eu prefiro assar separada. Você vai ver que eu vou pôr numa outra forma, assar ao mesmo tempo. Tranquilamente. Não tem problema. Não tem problema. Na hora que a gente pôs ela no forno, eu vou pôr ela também. Sem nada? Sem nada. E a manteiga, deixa eu te mostrar. Eu tô com a manteiga ali, eu vou fazer uma pra você também. Você vai usar a manteiga pra quê aí? Você vai usar essa manteiga? Eu vou usar a manteiga pra batatinha, pra gente depois... Ah é, meu Deus, a batatinha. Passar a batatinha. O que eu faço? Eu pego a manteiga in natura, manteiga natural, sem sal. Lembrar sempre que manteiga é legal a gente usar sem sal, porque daí a gente calibra o sal no que a gente tá fazendo. Certo. Manteiga e ervas. Aqui eu tô usando sálvia, alecrim e tomilho. Paula, eu prefiro usar... Eu prefiro usar salsa, eu quero usar coentro. Você tá usando tomilho? Eu tô usando tomilho, alecrim e sálvia. E aí você deixa a manteiga ficar numa textura de pomada, mais macia, tá vendo? Não é pra derreter, só pra ficar fora da geladeira. É, fica fora da geladeira, tá vendo? Ela vai ficar macia. Ai, Paula, tá demorando, põe um segundinho, dez segundos no micro-ondas. Não deixa virar óleo. Não. Mistura... Pomada, lembra sempre, pomada. Sabe pomada? Daí mistura o tomilho ou o que você achar melhor. Aí você pica todas as ervas bem pequenininhas, mistura com essa manteiga. E eu gosto de fazer rolinho assim, com papel filme, e deixar no congelador. Quando você precisa, você vem e corta uma fatia. E vai cortando, né? É verdade. Então você fez uma sobre... Você fez um steak, que é pôr uma rodelinha... Você fez um salmão. Agora, ô Paula, pra fazer aquele tanto de batata, quanto eu vou precisar aqui? Você vai usar 50 gramas. Certo. A gente, a Paulinha já fez esse daí, que o Bruninho tá te mostrando. Daí, é como eu te falei, ela tinha deixado pronto, porque imagina, né, que chefe de cozinha vai deixar pra última hora. Como é que ficou a cara daquele ali? Que eu sei que não tá bom ainda, né? Bom, a batatinha já tá pronta pra gente passar na manteiga. Vamos lá. Aqui, olha... Tá vendo a abóbora? Tá, a abóbora tá boa? Tá no fo... Ela tá quase, mas ainda não tá... Eu tenho que ir virando a abóbora ou não? Não precisa. Você pode dar uma ligadinha. Óleo, só um pouquinho de azeite, sal e tomilho. Certo. Só. E o frango, como é que tá a cara dele? Ele não vai ficar pronto. A gente começa com ele, lembra que eu falei? A gente começa com ele fechado. Daí, agora você vê se tá no ponto de tirar. Vamos ver como é que ele tá? Olha. Ainda não, tá muito frio. Ainda não, mas daqui a pouco já dá pra gente tirar. Olha como ele já soltou a gordurinha. Quando começar a amarelar... Quando ele começar a soltar bastante gordurinha e ficar estufadinho... Tá na hora de tirar. Quando ele começa a estufar, tá vendo que ele tá começando a estufar? Certo. Daqui a pouco a gente já tira. Tiramos, a gente pincela o barbecue. Tá. Vem com um pincel. O nosso barbecue já tá pronto, ó. Daí vamos pincelar esse daqui que você já deixou pronto? Vamos. Ou esse já tá pincelado? Vamos pincelar esse. Certo. Deixa eu... Então, olha, o prontinho tem que ficar dessa corzinha aqui, ó. O vermelhinho que você viu naquele que ele trouxe pronto é diferente desse. Naquele que a Paula trouxe. Por quê? Porque esse daqui, ele tá assado com os temperinhos e tal. Mas tá sem o barbecue. O que o Bruninho te mostrou agora há pouco, que é o prato que ela já trouxe pronto. Vou até pedir pra mostrar de novo. Que esse prato que o Bruno vai te mostrar agora, você vê que tá com uma cor mais avermelhada do que o docinho te mostrou. Por quê? Porque aquele ali já foi pincelado com o barbecue. Então, a gente vem... Que é o que nós vamos fazer agora. Quer provar o barbecue? Quero, lógico. Porque tá com um cheirinho de barbecue até. Hum! E aí a gente vem... Ai, que delícia! É. E... Gente, que gostoso! Pincela. Mas pode ser generoso, viu? Sem dó. Não economiza o barbecue, não deixa. Pode cair pro lado um pouquinho. Ele vai ter que ir pro fogo? Ele vai pro forno de novo agora. Pra ele caramelizar com o barbecue. Eu tenho três minutos pra acabar tudo, tá, Paula? Vai dar. Vamos correr, vamos correr. Cozinha, né? É, porque é assim. Cozinha de guerrilha, eu brinco. Cozinha de guerrilha. Guerrilha, né? Vamos lá. Eu faço todo mundo ficar guerrilha. Então esse volta pro forno. Daí, ó. Você viu que o barulho que faz por causa do pano de prato no fogo, menino? Você viu? Agora aqui. As batatas estão cozidas. Opa, é. Vamos lá. Esta é a manteiga que a Paulinha já tinha temperado. Que ela te ensinou a fazer assim, como se fosse um rocambole. Você deixa no congelador e vai cortando toda vez que você precisar. E agora o fogão desligou pra ajudar a gente, olha. Vamos lá. Cadê o Bessa pra ligar? Peraí que o fogão liga aqui. Vem cá, Bessa. Liga ele pra gente. Porque a pressa, daí você... Nemiga. Ah, mas acho que é por causa do... Ficou o pano de prato, acho. Pode ser. Obrigada, Bessa. Então a gente põe aqui no máximo. Certo. Vamos pôr um pouquinho. A gente não precisa fazer toda. A gente faz um pouquinho da batata. Vamos aproveitar aqui também. Vou ensinar a fazer essa cebola que tem ali no prato pronto. Cebola. Ela não desmancha essa cebola, né, Paulinha? É, você viu? Você só corta a cebola, olha. A JJ já manda a cortada se quiser. Uma frigideira sem nada, nada, nada. Nada de azeite, nada. Deixa ela. Quando ela... Eu vou deixar uma. Ela vai queimar de um lado e cozinhar. A gente vira, queima ela do outro e cozinha. Ponto. Nada mais. Gente, só isso. Só isso. Não faz nada nem sal, não é nada. Não. Certo. A batata, como ela já tá pronta, ela só vai ficar com a casquinha meio... Não é nem torrada, né, Paulinha? Ela vai ficar douradinha. Vou deixar ela ficar daquele jeito ali, tá vendo? Ela fica crocantezinha. Certo. E, Paula, eu posso servir do jeito que você colocou ali, né? Do jeito que eu coloquei ali. E posso colocar o barbecue, eu posso usar mais, que é pra comer junto. Pode. Você põe um pouquinho do lado pra pessoa ir se servindo e comendo junto com os legumes. Eu vou pôr a batata, não tem problema. A manteiga vai derretendo, as ervinhas vão tostando, tá? Eu gostei desse negócio dessas ervas assim, viu? Na manteiga. Não, isso é super prático. Muito mais prático a vida do que você ficar... Você deixa no freezer e vai cortando rodelinha. Vou deixar essa de presente pra você. Obrigada, minha querida. E daí, eu posso substituir o óleo por ela, porque ela tá com tempero. Sim. Só coloca o óleo e você é bom. E mais saudável, né? Uma batatinha sempre... Uma manteiga sempre mais saudável. Muito mais saudável. Bom, então aqui, como eu falei, barbecue facinho. Frango mais fácil ainda. Legumes. Super simples o que a gente fez. Um legume tá ali. É. O outro tá aqui já. Que é a abóbora. Isso. Que é só você colocar pra assar. Já pode fazer. Se você não comprar a cortada, como nós te mostramos, você corta no formato diferenciado. Porque você vê que tem uma harmonia no prato aí que o Bruno tá te mostrando. A cebola inteirona tem a meia lua da abóbora e mais as bolinhas. Fica harmonioso, né, Paulinha? Exatamente. Isso também é importante, ó. Olha que bonito que fica. Aqui eu tô pondo um pouquinho de páprica picante na batatinha. Pra ficar também com uma corzinha diferente, né? Isso. Ô, Paula, a páprica é a mesma coisa que colorau? Não. Não é exatamente... Colorau é só pra dar cor mesmo, não tem sabor? Colorau é só pra dar cor mesmo, não tem sabor. Então é melhor usar páprica, né? Eu gosto mais de páprica e gosto da picante. Tem a defumada que eu amo. Eu amo coisas defumadas. Eu também gosto de coisas defumadas. Diz que não faz bem pra saúde, né, Paula? Não, não faz bem se a defumação for mal feita. Se você faz uma defumação bem feita... E como é que eu vou saber se é bem feita? Dependendo da marca. É, como ela foi feita, procura... Sempre que a gente... Alimentação, a gente tem que saber de onde veio, como foi feito, como é. É verdade, viu? Isso é por isso que muita gente, que a gente fica doente. Porque não sabe nem de onde vem. Vou te ensinar a defumação qualquer dia. A gente faz muito. Mas dá tempo que você viu, né, como é que é a vida é corrida, né? Dá tempo, sim. Eu tenho uma linha de produtos. E defumação é um negócio super interessante, super saboroso, que muita gente tem esse preconceito e não precisa ter esse preconceito. Uma defumação bem feita não tem perigo nenhum. Eu comei aquele ali, viu? Então vamos... Porque não dá pra ver. Vou pôr um pouquinho de sal aqui, tá? Porque esse daqui também não deu tempo de ficar com a carinha do barbecue. Ainda? Não, ó. Tem que entorrar mais, ó. Ainda não, é. Tá vendo? Ele ainda tá molhado. O barbecue vai secar ali nele. Mas eu vou deixar esse daqui pronto pra vocês. Deixa eu experimentar aquele ali, então. Deixa eu pegar ele aqui pra você. Você vai nesse prato mesmo? Você viu que demora um pouco mais esse prato. Você vai nesse prato ou você vai no prato de madeira? Tá achando o máximo esse prato de madeira. Gente, não é lindo isso? É bonito demais, né, Paula? Deixa eu pegar e eu gosto. Ah, e antes deixa eu falar todos os contatos da Paula pra você. Primeiro que eu quero mandar de novo um beijo pro pessoal da JJ Foods. E eu vou te passar o contato deles. Porque a Paula trabalha também cozinhando com as... Não só com as coisas deles, mas pra eles também. JJ Foods, underline cortes, underline especiais. No Facebook, JJ Foods, tracinho cortes especiais. Tem o telefone também que é o 19-3913-7708. 383-913-7708. O prefixo é 19. Pra você entrar em contato também. E tem Instagram. Você tem, né, Paula? Tenho também. Pela Bac, né? Pela Bac. Arroba Pela Bac. Arroba Pela Bac é o da Paula, pra você conhecer melhor o trabalho dela também, que já tá... já é escolada, já, Paula. Vamos lá experimentar. Eu gosto com... Ainda bem que você não tirou a pelinha, porque ninguém merece pra não ser em pele. Não é? Fica sem gosto. Sem gosto. Só que esse não vai tá quente, né, Paula? Esqueci de falar pra gente ir. Mas olha como tá úmido. Tá. Olha, gente, que gostoso que fica. E não fica cru por dentro, que é mais importante, ó. Vou pegar com um pouquinho, um pedacinho de abóbora, que eu fiquei curiosa. Posso pôr um pouquinho? Lógico. Lembrando que amanhã, ao meio-dia, tem a reprise do programa pra você aprender a fazer esse barbecue na sua casa. Você vai economizar, que é mais importante, porque custa caro o barbecue de boa qualidade. Ainda tem um prato diferenciado. Você viu que bonito que ficou? Paula, obrigada. Obrigada. Volta sempre. Uma alegria ter você aqui. Sim, um prazer. Vamos experimentar, então? Vamos fechar o programa hoje com chave de ouro, pra você ter uma receita pro seu domingo. Eu tenho uma cara de receita de domingo, hein? Amanhã tem a reprise do Dbem com a Vida ao Meio-Dia, pra você aprender a fazer essa delícia. Gente, que delícia. Até frio fica bom, né? Se sobrar, você faz uma saladinha com o crentino. Até se tem o osso defumado, né, Paula? É do barbecue, ele dá sabor defumado. Nossa, que delícia isso. Parece sobrecoxa assada na churrasqueira. Na brasa. Gente, que delícia. Que bom. Vale a pena se aprender, viu? Bom demais. Não, não é? Vamos lá. Tchau, tchau